No vídeo de ontem eu falei sobre o vice-primeiro-ministro do Reino Unido dando um aviso um tanto quanto estranho para a população falando sobre um plano de resiliência nacional em que ele deseja que as pessoas se preparem para pelo menos três dias em caso de um grande evento atingir a nação ele falou sobre várias possibilidades desde enchentes ou até ataques cibernéticos que podem paralisar o país praticamente porque hoje praticamente tudo depende da internet então uma vez que ela é desligada os hospitais vão parar, para tudo o país para Bom, agora eu quero relembrar uma política que a própria Google atualizou mas agora veio um negócio aí que me deixou com a puga atrás da orelha o Airbnb, uma grande empresa mundial, atualizou sua política também e tem algo muito estranho nisso tudo e é o que nós estamos pegando gente, é como um quebra-cabeça nós estamos pegando uma parte aqui, outra ali vamos juntando para tentar entender o contexto disso tudo eu conto com a ajuda de vocês, deixo as opiniões aqui nos comentários já se inscreve no canal se não é inscrito gente, muito obrigado somos um milhão aqui de amigos no nosso canal questione-se finalmente nós chegamos depois de tanta luta agora é manter e continuar crescendo conto com vocês, vamos lá ah, e lembrando aqui, nós subimos de posição eu nem estava sabendo que estava ali concorrendo ao iBest, de influenciador de política prêmio iBest, mas eu estava lá então, divulguei aqui para vocês e ó, estamos em 18º então vou clicar aqui ó, para votar ó lá, eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam votar, combinado? vota lá, você pode votar mais de uma vez então votou hoje, você pode votar amanhã tá bom? mudou de e-mail, você pode votar então vota e compartilha vamos fazer bonito gente? não vamos ficar feio lá na fita não já passamos um monte de gente lá que trabalha na grande mídia aí então conto com vocês, link na descrição olha só meus queridos amigos o Ivan Kleber, um grande abraço lá para o nosso querido Ivan Kleber ele sempre vem divulgando essas informações também lá na rede X, no Instagram dele, etc ele divulgou lá também o governo deve instar os britânicos a armazenar alimentos enlatados pilhas e água engarrafada no âmbito de uma nova campanha lançada para encorajar o público a preparar-se para emergências então foi o que eu trouxe no próprio vídeo de ontem certo? quando falamos sobre esse assunto do Oliver Dowden ok? bom, dito isto ele fez mais outros avisos até para o ano que vem e nós vamos ver nesse vídeo agora só antes de eu te mostrar certinho aqui do Airbnb vamos começar pelo Airbnb eu quero que você veja só um recado de 30 segundos que eu tenho aqui bom, se você já é seguidor meu de longa data sabe que eu amo viajar pelo mundo recentemente estive no Japão e agora estou aproveitando aqui na Coreia do Sul o mais importante é que eu vivo muito bem financeiramente através da internet viajo o mundo visitando vários países diferentes tudo isso mesmo com o meu canal do YouTube desmonetizado hoje eu tenho a felicidade de poder controlar o meu negócio através de um aparelho celular, gente e tudo isso é possível é que eu entendi como qualquer um pode ganhar muito dinheiro através da internet então no final desse vídeo eu vou te contar como atualização da nossa política de causas de força maior isso aqui me chamou muito a atenção por que o Airbnb está atualizando isso aqui agora? se fosse só o Airbnb beleza, a gente ia ficar assim com aquela puguinha atrás da orelha ia continuar juntando as outras coisas a mais do mundão, velho de guerra mas não é só o Airbnb qual é o e-mail? olá Renato estamos atualizando nossa política de causas de força maior e alterando o nome dela para facilitar a compreensão a nova política de grandes eventos disruptivos olha isso será aplicável a todas as reservas de acomodações e experiências que ocorrerem a partir de 6 de junho de 2024 independentemente de quando as reservas foram feitas então vamos traduzir isso aqui os grandes eventos sensíveis essa é a palavra, fica melhor a partir de 6 de junho de 2024 as grandes empresas, eu estou perguntando, questione-se esse é o nosso canal de questionar as grandes empresas, os bilionários, os donos aí eles estão procurando já se proteger dar respaldo também a alguns clientes em alguns casos sobre eventos futuros eles sabem de alguma coisa? essa é a pergunta que eu deixo aqui o questionamento um dos principais o que está mudando na política? olha agora que coisa um tanto quanto estranha aí eu me lembrei do Rio Grande do Sul eventos meteorológicos ó, eventos meteorológicos previsíveis que ocorrerem no local da reserva serão elegíveis para cobertura se resultarem em outro evento coberto como restrições de viagem por parte do governo restrições de viagem por parte do governo ou interrupções em grande escala de serviços essenciais como água, energia e gás vocês repararam no vídeo de ontem se você não assistiu eu te aconselho que assista o vídeo de ontem o que o cara lá o vice primeiro ministro do Reino Unido está falando? está falando sobre energia ele está falando sobre água os Estados Unidos deu um alerta também sobre ataques cibernéticos que eles disseram que podem ocorrer ataques terroristas cibernéticos que vão afetar o que? as águas americanas e consequentemente de seus aliados porque é uma guerra que está acontecendo aí no submundo bom e aí o Airbnb fazendo esse aviso esse aviso aqui eventos do clima eventos climáticos graves olha isso eu lembro que tem um relógio em Nova York com tempo em contagem regressiva que vai até o ano de 2027 falando que é o tempo que a gente tem quanto a questão da mudança do clima então que eventos eu acredito que acontecerão até lá este ano esta parte a partir de junho reserva eventos nesse sentido gente a política só será aplicável a eventos no local onde a reserva está localizada eventos que afetem a capacidade de um hóspede um hóspede viajar para o local da reserva não são mais cobertos seu uso contínuo na plataforma Airbnb a partir de 6 de junho de 2024 constitui a aceitação da política de grandes eventos eu vou chamar sensíveis atualizadas olha só bom se fosse como eu disse somente eles eu bom ficaria assim o que será que está acontecendo já ficaria desconfiado mas aí as minhas duas anteninhas ligaram ainda mais liguei os pontos e me lembrei que eu fiz até um vídeo em janeiro de 2024 Google anunciou que em fevereiro de 2024 atualizará sua política de conteúdo inadequado para esclarecer a definição de eventos sensíveis então eles estão esclarecendo já está essa política funcionando o que é um evento sensível e o que você pode fazer ou não evento sensível global a atualização visa garantir que anúncios exibidos durante esses eventos sejam apropriados e respeitem as vítimas e suas famílias atualmente a política de conteúdo inadequado do Google define eventos sensíveis como episódios com impacto social cultural ou político considerável exemplos incluem emergências civis desastres naturais como por exemplo aconteceu no Rio Grande do Sul emergências de saúde pública terrorismo e atividades relacionadas conflitos ou atos de violência em massa a atualização da política esclarecerá o que significa explorar diminuir ou tolerar um evento sensível de acordo com o Google isso inclui tentar lucrar com um evento trágico sem benefício aparente para os usuários aumentar preços de maneira artificial ou abusiva vender produtos ou serviços que podem não ser suficientes para a demanda durante um evento sensível então eles trouxeram ali fizeram toda uma atualização o que imediatamente muitas pessoas também ficaram assim nossa mas por que agora justamente nesse ano tal o que está acontecendo porque essa mudança o que levou na cabeça vamos pensar como os caras que estão ali as cabeças pensantes do Google do Airbnb o que veio na mente deles eles falam assim não eu preciso atualizar essa política aqui para essa forma será que veio na cabeça será que é por causa de como o mundo está caminhando nessa questão do clima o que está acontecendo o que realmente e aí a gente une ao discurso do vice-primeiro-ministro lá a gente fica assim realmente o Ivan um abraço lá para o Ivan ele também publicou que o vice-primeiro-ministro britânico que é o que eu disse no início do vídeo aqui que tinha mais o que ele está dizendo o Oliver Downey revelará planos no próximo ano para a maior simulação de uma pandemia de todos os tempos no Reino Unido que envolverá dezenas de milhares de pessoas no governo e nos serviços públicos segundo reportagem do jornal Financial Times então veja mais uma simulação já neste sentido então uma emergência de saúde mundial de novo ele está fazendo um exercício ele vai fazer vai divulgar esses planos para o ano que vem então também é um evento e que se tornou talvez que um medo constante nas pessoas por tudo que passou no mundo recentemente então se é para vocês verem como que está caminhando o mundo e esses avisos eu lembro também que eu já fiz vídeo sobre a Europa países da Europa ali Alemanha o próprio Reino Unido Holanda Suécia dando avisos para o povo para se preparar por exemplo para um conflito com a Rússia esse é o aviso oficial gente não é aqui boato ou teoria de conspiração não ontem eu falei sobre essa questão das águas do que pode que os Estados Unidos a EPA divulgou um comunicado importante sobre isso de que um ataque cibernético pode complicar e mais uma matéria aqui como os obsoletos sistemas de água da América poderiam ser transformados em armas de destruição em massa olha aí o evento sensível de acordo com um importante especialista cibernético aqui só um trechinho a infraestrutura obsoleta da América corre o risco de ataques cibernéticos que os hackers poderão transformar em armas de destruição em massa contra o público alertou um especialista o especialista em segurança Dan O'Dowdy disse ao Daily Mail que a rede elétrica as estações de tratamento de água e outras instalações críticas dos Estados Unidos usam software comercial que nunca foi planejado para ser usado em sistemas dos quais depende a vida das pessoas esses sistemas possuem senhas padrão que não foram atualizadas e logins únicos tornando-os vulneráveis a atividades maliciosas então alguns estão dizendo que isso aqui já é uma questão meio que de tempo de acontecer então gente nós estamos realmente num momento de grande redefinição do mundo como nós entendemos como crescemos pegar minha geração como a gente cresceu como a gente viu está em grande mudança nesse momento muitos eventos muitas coisas e ele está caminhando está no meio de uma revolução uma transformação para uma nova era essa é a palavra essas são as palavras é isso que está sendo buscado para a humanidade para este mundo nós já cansamos de falar sobre isso então nós estamos na época dos grandes eventos essa década eu falei já para vocês que é uma década dos grandes eventos de definição do que vai ser a partir do ano 2030 é por isso que vocês ouvem tanto falar principalmente 2030 mas também 2027 ok são por causa desses motivos então grandes eventos aguardam está certo algumas coisas que nós podemos ver que são proféticas por exemplo a Irlanda a Noruega e a Espanha eles acabaram de reconhecer oficialmente presta atenção agora e cai da cadeira está sentado o Estado Palestino isso mesmo que você ouviu quem lembra que eu falei isso não tem muito tempo falei que estava para acontecer a solução de dois estados e tal aí aconteceu o ataque do Hamas contra Israel e também perpetrado ali junto com o Irã eu falei o que? falei olha na minha visão isso vai seguir até o ápice até o topo aí o mundo vai começar a condenar Israel tem que parar tem que parar tem que parar não sei o que lá e vai começar a falar de paz 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 tem que ter a paz tem que parar de atacar lá e vão chegar com a solução de dois estados tá aí chegamos no ponto aqui ó Irlanda, Noruega e Espanha reconhecem o Estado Palestino mas sabe quando vai ser o ponto profético assim ó de você cair ainda mais da cadeira quando os Estados Unidos fizer talvez pode ser que seja antes até da eleição americana Biden tentando uma reeleição pode ser que ele tente fazer faça isso para tentar reverter o quadro dele lá não sei agradar ali os seus o público não sei é uma possibilidade não sei se eu apostaria que isso não vai acontecer tal mas me passa isso pela mente mas no momento que aconteceu o reconhecimento dos Estados Unidos e definição de fronteira certinho porque eu falei até vai ser imposto a Palestina não vai ter nem o que escolher porque eles ficaram até hoje não quer não quer não quer falando que querem tudo né Israel inteiro ali vai ser imposto eles vão ficar com o que o mundo vai definir então vocês aguardem então está acontecendo como nós falamos aqui no canal tá certo gente então nós estamos caminhando a passos largos para as profecias se cumprirem por exemplo a marca da besta prepare-se para pagar com sua cara né com seu rosto pois as opções de pagamento biométrico prevêem ser um negócio de 3 trilhões de dólares até 2025 então isso está crescendo demais em vários lugares você já paga com o rosto com a palma da mão né então não usa o dinheiro o dinheiro está ficando já para trás vai ser com alguma coisa no seu corpo hoje já com o cartão você faz quase tudo já tem lugares que não aceitam dinheiro e já está chegando o momento do tudo digital e isso é parte desse todo desses grandes eventos que estão redefinindo isso faz parte da redefinição do mundo como nós entendemos para esta nova era tão sonhada por pessoas que estão por trás das cortinas deu para entender gente então é por isso esses são alguns dos motivos de a gente conseguir ver aí tantos eventos que estão acontecendo essa é a explicação tá certo mas eu quero saber a sua opinião dê um like se inscreve no canal tá bom que é muito importante confira os links aqui na descrição confere aí o link o prêmio iBest estamos em 18º então conto com vocês para a gente continuar subindo fechou vota lá de novo gente você pode continuar votando aí tá bom e agora como eu prometi no início do vídeo eu tenho aqui o recado para você final qual o país que você sonha visitar ver as pirâmides do Egito viajar para ilhas maldivas ou ir até o Japão como eu fiz e comer a comida japonesa direto da fonte ou até mesmo aqui na Coreia do Sul que também tem uma comida deliciosa como eu mencionei no início do vídeo o meu canal hoje ele está desmonetizado e se eu dependesse dele somente para sobreviver viajar pelo mundo então não seria possível por isso eu descobri novas fontes de renda através da internet que tornam tudo isso possível me permitindo viver essa liberdade e continuar lucrando de qualquer parte do mundo onde tudo o que eu preciso é um celular e acesso à internet a Coreia do Sul é linda né você quer viver essa liberdade também basta acessar o primeiro link na descrição e aprender de forma gratuita com meu amigo Tiago Gomes como você pode desfrutar dessa liberdade você também vai aprender a como ser remunerado em dólar mesmo estando no Brasil é só clicar no primeiro link na descrição e começar recado dado aproveite esta oportunidade gente o link está na descrição a mesma que eu aproveitei grande abraço que Deus abençoe e até o próximo vídeo